Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Eu posso ver você pensando, como outras coisas além de chuva e neve podem cair do céu? Mas quando estava pesquisando esse tópico, encontrei todos os tipos de eventos estranhos onde coisas bizarras caíram do céu. Alguns desses você não esperaria nem acreditaria, mas realmente aconteceu. Hoje eu vou mostrar 10 deles. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ligado. E antes de começarmos, dê um like no vídeo! Número 10 O Kentucky Meat Shower foi um evento em 3 de março de 1876 no qual pedaços de carne vermelha de repente começaram a cair do céu do nada. Os residentes de Kentucky gostariam que pudesse ser bife ou carne de churrasco chovendo. Mas não, infelizmente era carne crua. Até hoje os cientistas não conseguem descobrir de onde veio isso. Os pedaços de carne com cerca de 5 centímetros de tamanho caíram principalmente na fazenda da Sra. Crouch. Ela estava limpando sua varanda naquele dia, quando de repente testemunhou esse evento misterioso e pensou que poderia ser um sinal de Deus. Os moradores da cidade ficaram tão surpresos com esse fenômeno inexplicável que alguns deles decidiram provar a carne. Alguns alegaram que tinha gosto de carne bovina, enquanto outros disseram que devia ser carne de cordeiro ou veado. Outros cientistas dizem que pode ter sido alguns pássaros que não se sentiram bem e vomitaram a carne, embora isso nunca tenha sido provado. Número 9 Normalmente a neve que cai do céu tem uma cor esbranquiçada, mas neve com cores diferentes é provavelmente algo que você nunca ouviu falar. Este momento bizarro aconteceu em 2007 na Sibéria, quando choveu neve laranja por dias. Mas dizem que aconteceu não apenas na Sibéria, mas também em outras cidades próximas. O fenômeno cobriu uma área de 1.500 quilômetros quadrados e afetou cerca de 27 mil residentes. Foi relatado que a neve cheirava mal e estava oleosa. Após uma investigação mais aprofundada, os cientistas descobriram que a neve continha quatro vezes a quantidade normal de ferro, mas não era tóxica. A causa não ficou clara, embora alguns digam que deve ter sido o lançamento de um foguete ou acidente nuclear. Mas a maioria pensa que provavelmente deve ter sido causado pela poluição industrial. A neve colorida também ocorreu em várias partes do mundo. Em 1879, uma vez nevou amarelo em Belém e na Pensilvânia. E em 1895, choveu neve rosa em Alma, Colorado. Houve até neve negra uma vez no Cazaquistão. Número 8 Você já ouviu falar em Blue Eyes? E não, não estou falando sobre a cor do gelo ser azul. Na verdade, o gelo azul é uma mistura congelada que vaza dos vasos sanitários dos aviões comerciais, onde as pessoas vão para fazer suas necessidades. Por causa da altitude elevada, ela congela e se torna uma bola de gelo, que é chamada de gelo azul. Em 2018, um bloco de gelo azul caiu em uma vila em Harijana, na Índia. Quando os moradores de repente ouviram um baque alto, eles foram rapidamente inspecionar o material que caiu do céu. Eles estavam muito convencidos de que era algo estranho. Alguns até levaram um pedaço do gelo azul para casa, onde o guardaram na geladeira. Acho que você pode imaginar qual foi a reação deles quando perceberam que realmente era. Normalmente, as companhias aéreas não têm permissão para descarregar seus resíduos de banheiro no ar. Mas, infelizmente, às vezes, os vazamentos acontecem intencionalmente. Número 7 Se você não gosta de aranhas, uma chuva de aranhas deve ser seu pior pesadelo. E sim, as chuvas de aranha realmente existem, de acordo com os especialistas. Uma vez, uma chuva de aranhas ocorreu na região de Atletown Tableland, na Austrália, onde os residentes testemunharam milhões de aranhas caindo do céu. Depois, muitos fios e aranhas puderam ser vistos nas casas das pessoas e em seus jardins. Segundo o pesquisador, esse comportamento das aranhas é, na verdade, chamado de balonismo. As aranhas sobem ao lugar alto e depois soltam um ou mais fios, deixando-os às correntes de ar e flutuando por toda a parte. Diz-se que foi observado em várias espécies de aranhas, mas é bastante incomum ver milhões de aranhas balançando juntas. Porém, isso só acontece em um grupo quando as aranhas pertencem à mesma colônia ou quando são forçadas a se moverem pelo clima. Número 6 A próxima história vem da Sibéria, onde as pessoas ficaram maravilhadas quando de repente viram ouro e prata e alguns diamantes caindo do céu. Isso aconteceu em 15 de março de 2018, quando o avião de carga teve que reabastecer no aeroporto de Yakutsk após a decolagem. O avião de carga carregava 9,3 toneladas de ouro, platina e diamantes. E sim, essas eram barras de ouro reais extraídas da mina Cupol na região de Chukotsk, na Rússia. O que aconteceu foi que, durante a decolagem, a porta de carga se abriu repentinamente, fazendo com que tudo caísse do ar e caísse no chão. O avião de carga teve um valor total de 378 milhões de dólares a bordo. Felizmente, os técnicos conseguiram fazer o recall do avião para o aeroporto. Você poderia pensar que as pessoas estavam tentando levar os metais preciosos que haviam caído no chão de volta para suas casas, mas de acordo com o porta-voz da mineradora, todo o carregamento foi recuperado. Número 5 Se você já achou estranho que aranhas caíssem do céu, que tal as cobras? Em 15 de janeiro de 1877, um jornal da cidade americana de Memphis escreveu sobre um incidente bizarro em que chovia cobras. Essa notícia se tornou muito polêmica na época. Segundo o jornal, Memphis foi atingida por uma forte tempestade. E as cobras podem ter sido carregadas pelo ar. As cobras eram principalmente cobras-liga, com cerca de 30 centímetros de comprimento. Segundo a história, milhares caíram do céu e cobriram várias calçadas, sarjetas e jardins. Mas a história fica ainda mais estranha. Por algum motivo, a chuva de cobras só se moveu por uma área de dois quarteirões e durou cerca de 15 minutos. Outras histórias contam que não foram cobras, mas grandes vermes que caíram do céu. Ainda não está claro até hoje como isso poderia ter acontecido. Você tem alguma ideia? Me conta aí nos comentários. Número 4 A Bíblia descreve a chuva de sangue, mas aparentemente ela também ocorre no mundo real. No passado, nossos ancestrais diziam que a chuva de sangue era um mau presságio ou um aviso dos deuses. Mas de acordo com os cientistas que fizeram suas pesquisas, a chuva de sangue ocorre por diferentes razões. Às vezes, é porque a poeira vermelha se mistura em formações de nuvens. Outras vezes, acontece quando os esporos das águas se misturam no mar. Mas o evento mais misterioso de chuva de sangue aconteceu em 2018, em Choco, na Colômbia. Consta que choveu sangue por cerca de meia hora pela manhã na comunidade de La Sierra. Um padre que morava na área teria dito que a chuva vermelha era de fato sangue. Infelizmente, este evento permanece um grande mistério até hoje. Número 3 Os moradores de La Union, em Yoro, Honduras, se sentem muito abençoados, porque todos os anos, no final da primavera e início do verão, os peixes chovem do céu. Assim, as pessoas não têm que ir ao armazém comprar peixe, porque todos os anos ganham peixe de graça que cai do céu. Como os moradores estão muito felizes com este evento inexplicável, um festival chamado Liúvia de Peixes é realizado todos os anos, que significa literalmente chuva de peixes. Muitos cientistas se interessaram pelo fenômeno anual, mas ainda não conseguiram descobrir o verdadeiro motivo. Segundo algumas teorias, os peixes são levados por fortes ventos ou trombas d'água vindas do Oceano Atlântico, a cerca de 200 quilômetros da cidade. Mas, para os moradores, a chuva de peixes é simplesmente um milagre. Eles acreditam que a mão de Deus lhes dá o peixe. Número 2 Uma noite de 1969, em Punta Gorda, Flórida, choveu sem parar. E quando amanheceu, a chuva tinha ido embora, mas misteriosamente, bolas de golfe brancas permaneceram espalhadas por toda a parte. Os residentes ficaram muito perplexos, e até mesmo o xerife e o departamento de polícia local. Não tinham ideia do motivo pelo qual havia tantas bolas de golfe espalhadas. Tudo o que podiam fazer era pegar as bolas de golfe do chão. Supostamente, havia tantas bolas de golfe espalhadas que as pessoas encheram várias sacolas com elas. Acredita-se que um tornado tenha passado na noite anterior e levado as bolas de golfe com ele. Embora não houvesse nenhuma bola faltando no clube de golfe, os campos estavam repletos de bolas de golfe. Isso, é claro, torna este evento muito estranho. Número 1 Em 1994, em vez de gotas de chuva, os moradores de Oakville City e Washington receberam bolhas translúcidas, mas não choveu nenhuma gota, pois isso aconteceu seis vezes em três semanas. Um policial chamado Dave Lacey estava patrulhando quando a primeira gota de chuva aconteceu. Ele pensou que fosse chuva comum, mas quando usou o limpador de para-brisa, percebeu que estava grudado na janela do carro. De acordo com vários relatórios, dezenas de pessoas, cães e gatos ficaram realmente doentes. Outras pessoas sentiram tonturas e náuseas o tempo todo, algumas das quais tiveram que ser levadas ao hospital. Os especialistas também encontraram bactérias nessas bolhas, e acredita-se que elas podem ter consistido de glóbulos brancos humanos. Portanto, este também é um evento muito estranho que nunca teve uma resposta clara. Você já viu algo estranho cair do céu? Conta aí nos comentários! Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha! Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!